E eu gosto de falar, mas já que você falou de liberdade, de liberdade, a gente tem que entender que as nossas decisões, o que eu estou falando hoje, o que você me perguntou, tudo isso não foi construído agora, nesse exato momento. Tudo isso está sendo construído ao longo da nossa vida. Olha como o evento que você passou lá está atravessado aqui no meio da nossa conversa. Ao longo da existência do universo, se for parar para pensar. Pode ir mais longe, onde você quiser, mas eu prefiro localizar as coisas que estão mais perto e que a gente tenha um pouquinho mais de possibilidade de operar. De relacionar, né? Isso, isso. Não adianta, tem uma anedota que eu faço, assim, né? Que as pessoas dizem, ah, mas é horóscopo, você acredita em horóscopo? Cara, não faz diferença acreditar ou não em horóscopo, porque eu não vou mexer a posição dos planetas. O que eu faço com as informações do horóscopo? Para mim não serve para nada. Não tem utilidade na minha vida. É verdade? Não é verdade? Não me interessa. Sim, sim. Para mim, para mim. Sim, sim. Especialmente, não faço nada com essa informação. Mas tem gente que vive a vida baseada no horóscopo. Tem. Imagino que, para eles, talvez essas informações tenham uma utilidade, tenham uma pertinência, funcionem para alguma coisa, certo? Então, de uma certa forma, Monark, o que eu estou falando para você é que as nossas escolhas sobre o que operar, sobre onde direcionar os nossos esforços, elas são efetivamente condicionadas, certo? Existem condições para que elas ocorram. E essas condições estão sendo construídas ao longo da nossa vida. A gente não tem... Eu não tenho como operar isso que eu estou falando agora diretamente, porque isso é um conhecimento que eu construí ao longo da minha vida e que enviesa a minha visão de mundo, que enviesa a forma como eu construo a realidade. Agora, eu tenho que operar, eu tenho como operar hoje as próximas decisões que eu vou ter. Certo? Sim, sim. A minha experiência hoje vai ser determinante para como o meu cérebro vai escolher lá na frente. Sim, sim. Então, eu vejo que o único jeito da gente operar a realidade é a partir da educação. E a educação, às vezes, ela é meio agressiva, como foi com você, por exemplo, te ensinando o que você pode... Eu acho que isso não foi educação, cara. Eu concordo plenamente de você. Isso foi uma mentalidade imóvel, um linchamento desumano. Não tem nada educativo naquilo, eu não aprendi nada a não ser o ódio pelas pessoas que fizeram. E é isso que eu falo, e é isso que eu falo quando eu digo que as pessoas não devem punir os comportamentos. Certo? Porque elas criam um contexto emocional que a pessoa não consegue processar. A pessoa fica sempre reativa naquela resposta emocional, naquele ressentimento, e não consegue elaborar aquela situação. E ela fica presa naquele sofrimento. É porque não foi natural, entendeu? Não, mas é óbvio. Foi um grupo de pessoas que eu sei quem são que fizeram um planejamento para me destruir. Isso não é natural, isso não foi um ensinamento. Foi uma máfia, uma máfia que quer tirar os seus concorrentes políticos. E aí isso cria um efeito paranoico em você. Nada bom aquilo acontecer. Não, isso não é efeito paranoico. Isso é realidade, cara. Efeito paranoico? Não, eu fiquei paranoico. Eu realmente fiquei paranoico. Efeito paranoico é quando você fica mais atento e se sente ameaçado. Certo? Então é isso. Eu fiquei muito paranoico. Ainda mais quando eu fumava maconha. Ficava paranoico pra caralho. Maconha aumenta a paranoia. Sim, me aumentou muito. Eu ficava mal mesmo. Eu parecia maluco, assim, de verdade. Não, eu entendo. Mas é por isso que eu não consigo falar que foi uma educação para mim, entendeu? Não é. É a mesma coisa que você... Entrar alguém... Como não era a educação quando minha mãe batia em mim. Não, mas é diferente. Não, é diferente. Desculpa, cara. É diferente. Não é diferente, cara. Sabe por que não é diferente, Monark? Porque quando o pai bate numa criança... Quando o pai bate numa criança... Não foi meu pai que me bateu, cara. Não foi. Não foi. Mas o sentimento que você teve, a raiva que você ficou, é o mesmo que uma criança sente quando o pai bate nela. Desculpa, não é. Não está associado... Ela não está associada àquilo, Monark. Não tem nada a ver com isso. Ela não associa àquilo com a lição que ela está tendo. Ela associa àquilo com o ódio, com a raiva que ela está sentindo. E esse é um problema muito grande. A gente não tem como dimensionalizar o sofrimento. Mas eu vou te falar um negócio. Violência infantil, violência na infância, altera o desenvolvimento do cérebro para sempre. Na tua idade também. Mas lá é pior. É pior. E as pessoas não se dão conta disso. Eu vejo as pessoas dizendo... E já falei disso. Ah, a gente tem que colocar limite nas pessoas. A gente não coloca limite punindo as pessoas. Punindo as pessoas, a gente deixa elas ressentidas. Com raiva, com ódio. Então não é educação isso, cara. Exatamente. Eu concordo com você. Isso não é um momento educativo que eu passei. Eu concordo com você. Mas ninguém estava ali a fim de te educar. Não, exato. Eles queriam me destruir. Queriam que eu me matasse. É isso que eles queriam ver o que eu fez. Que eu pegasse uma arma, colocasse na minha boca e atirasse. Esse era o propósito e o objetivo deles. Era esse. Eles não estavam tentando me educar ou me ajudar. Eles queriam me destruir. Não, mas eu não estou dizendo isso. Me antagonizar e me demonizar. O monarque. Mas o valor educativo disso não é o que as pessoas fizeram com você. Todas as graças na vida têm um lado positivo. É o que você faz com o que as pessoas fizeram com você. Claro, claro. Eu posso tirar aprendizados e lições desse momento. Por favor, né? Com certeza. Eu espero isso, né? Mas o que eu estou contestando aqui é dizer que as pessoas que fizeram isso estavam bem intencionadas ou tinham, por algum mínimo de porcentagem, o propósito de me ajudar a entender alguma coisa. Um pai que bate numa criança, ele também não está querendo educar a criança. Ele está com raiva. Ele está com raiva. Mas não foi um pai que bateu na criança. Foi um cara que não é meu pai, entendeu? Um aleatório na rua, eu espirrando sem colocar a mão na frente. E te deu um tapa na hora. Não me deu um tapa. Ele me encheu de porrada até eu ficar agonizando no chão, precisando de um médico. Isso aí não é educacional, mano. Isso aí é uma máfia. Eu diria que não é didático. Isso não é didático. E é maldade, cara. Isso é maldade, é crueldade, é perversidade. São os irmãos perversos que fizeram isso. Então eu nunca vou conseguir falar que eles estavam me educando. Eu tenho ódio desses caras. Por isso que muitas pessoas querem controlar o que se pode e o que não se pode falar. Porque também o que a gente fala, o que eu falo aqui, o que você fala aqui, de certa forma agride algumas pessoas. A gente não se dá conta disso. E aí, de novo, essa é a responsabilidade que a gente tem de tentar passar uma informação que, no mínimo, leve as pessoas à reflexão. não a esse monte... Olha a quantidade de emoção que você trouxe agora aqui. Olha o quanto que isso foi doído para você. Eu acho que isso é desnecessário. Eu não quero que as pessoas aprendam assim. Eu entendo. É claro, eu também não. Eu acho que só veio essa emoção porque... Porque tem muita gente que fala que... Ah, não. O Monarque mereceu o que aconteceu. Foi uma lição que deram nele. Meu irmão, não. Não foi. Desculpa. Todo mundo que vem com essa narrativa para cima de mim vai despertar um ódio imenso no meu coração, infelizmente. Eu não acredito muito em meritocracia, viu, velho? Eu não acredito muito em meritocracia. Eu acho que existem condições. E acho que todas as pessoas, como a gente já falou aqui, têm dentro do seu repertório comportamental coisas que efetivamente podem causar um impacto muito grande. Eu, você, aquilo que eu te falei. Se a gente for deixar as coisas saírem do jeito que a gente está pensando aqui, nossa cabeça, o nosso pensamento não tem limite. Ele vai em todos os lugares. Eles criam os cenários mais absurdos, mais chocantes possíveis. E não é legal que a gente tenha a oportunidade de expor esses cenários caso eles venham na nossa cabeça? Eu acho que você tem que pensar na utilidade do que você fala. Certo? Então a arte só tem que ser útil? Então essa é a questão. Não, mas a arte é diferente. Mas por que o que a gente faz aqui falando não é arte também? Bom, se a gente botar... A gente pode fazer isso aqui e ser uma arte. A gente pode ensaiar uma peça. A gente pode criar... Por que a sua peça é arte? Por que uma conversa não pode ser uma arte também? Porque eu acho que a arte tem que ter um certo grau de planejamento. Por quê? Porque ela tem que, de certa forma, despertar uma coisa em quem está consumindo ela. Fala isso para a arte moderno. Os caras pegam um balde de tinta, jogam e vendem por milhões. Isso, e eles conseguem vender milhões porque, às vezes, eles elaboraram uma narrativa que desperta determinadas coisas ali. A arte é visionária. A arte, ela precede a ciência. Certo? Então a arte é muito importante, cara. Mas, assim, se a gente vai se propor a fazer alguma coisa artística, a gente também tem uma responsabilidade com o que a gente vai produzir, com a mensagem que a gente vai passar, se o cara joga isso e vê, pode ter certeza que muitas delas têm uma mensagem que seja uma contestação do sistema, uma contestação do valor da arte, uma contestação da maneira absolutista como a arte tem que ser formal ou representativa das coisas. Então, de certa maneira, cara, se a gente se propõe a fazer uma arte, tem que ter uma construção que leve em conta essa proposta. A gente tem que dizer, olha, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é arte, não levem a sério, tá bom? Aqui não tem nada a ver. Mas a arte não deve ser levada a sério? Não deve ser levada a sério no sentido de ser uma coisa que você traga ela como absoluta ou não faça uma leitura dela relativista, né? Então você tem que olhar a arte como a expressão de um grupo de sentimentos ou de possibilidades e não efetivamente como algo que... é difícil eu achar as palavras, mas que teria um impacto no mundo rápido. Por exemplo, o Júlio Verne, né? O Júlio Verne escreveu obras de arte futurólogas, né? Ele preveu viagem à lua, foguete, essas coisas. Tirossauros no centro da Terra. Isso, ele preveu um monte de coisas que não dava para você levar em conta como realidade, mas que criaram a possibilidade de a gente ficar sonhando em ir para a lua ou entender o que tem efetivamente no centro da Terra, que despertou a nossa atenção para planejar essas coisas, certo? Então a arte é muito importante enquanto a antevisão. Sim, e hoje ele seria preso por fake news. Ah, eu não sei se ele seria preso por fake news. Porque você pode... Ô, Maná, você pode escrever um... Eu acho que você pode escrever uma obra artística e não ser real e não ser fake news, né? Tem um texto que eu gosto... Eu gosto muito de alguns autores, né? Mas tem um texto que foi muito importante para mim. E eu li lá na... Eu li isso em 1980 e pipoquinhas, que se chama O Alienista, certo? Esse foi muito importante para a minha formação, porque O Alienista é um livro do Machado de Assis, onde ele fala de um cara que era um alienista, um psicólogo, né? E começou a estudar as doenças mentais e aí ele começa a tratar todo mundo da cidade. Daqui a pouco ele tratou todo mundo, mandou todo mundo para o manicômio. Daqui a pouco ele se dá conta que é ele que tem que ir para o manicômio. A história é muito bacana, né? Então, quando a gente olha para essa história, a gente vê que ela não é uma história real. Mas tem um aspecto ali que é importante, por exemplo, para mim, né? Que é coisa dessa. Todo mundo tem, digamos assim, os seus desvios, né? Todo mundo tem o seu grupo de... Ninguém é normal. Não existe normal. Não, normal é... Todo mundo está dentro de um intervalo estatístico, que é a norma, certo? Mas, assim, não é a questão da normalidade. Todos nós temos padrões de comportamento que são conceituais, aceitáveis e que a gente pode, de certa forma, compartilhar com as outras pessoas. E tem coisas que efetivamente ocorrem com a gente que não têm utilidade. Não tem por que a gente compartilhar com as pessoas. Elas não servem para nada para a sociedade e não melhoram a nossa vida. Então, eu não vejo vantagem em você poder falar dessas coisas, porque elas não têm efetivamente utilidade. Poder falar sobre o quê? Sobre nazismo? Isso. Eu acho que sobre nazismo também, mas a forma como você aborda o tema, certo? Sim, eu sei que eu sou delicado e eu deveria ter abordado de uma forma melhor, tal. Você estava bêbado. Isso eu entendo. Você estava bêbado e se aproveitaram da situação para efetivamente expor um erro. Um erro. É porque eles não exporam o erro, entendeu? Eles me colocaram como se eu estivesse defendendo o nazismo. Eu não estava defendendo o nazismo. Eles atacaram a tua autorreferência e expuseram a tua autorreferência de uma forma ameaçadora. Eu concordo que foi uma violência que eles fizeram com você. Eles tiraram de contexto. É calúnia, difamação, imputação de crime. É coisa de bandido mesmo, tá ligado? É coisa de bandido que fizeram comigo. Eu entendo que nessa guerra de informações que é a internet, isso vai acontecer e vai acontecer muitas vezes. Mas nunca será justificado, né? Você e eu não estou justificando. Não, eu sei que não. É que você colocou como um momento de aprendizado, uma lição que eu aprendi. Eu entendo que, de certa forma, tem lições que você aprende em todas as coisas. Você pode perder a sua filha no acidente e tem uma lição que você vai aprender ali. O que eu disse para você é que o que te sobrou é a aprendizagem. Sim, com certeza. Você ficou fudido. Isso te magoa. Não, e não é justo o que aconteceu e eu não quero. Eu quero evitar que aconteça com outras pessoas. E quando a gente normaliza o que aconteceu comigo, a gente potencializa de acontecer com outra pessoa sendo justificado pelas pessoas, entendeu? Vamos dizer, vamos dizer. É só isso que é perigoso, na minha opinião. Vamos dizer o seguinte, Monáquia. Vamos dizer que se instale, que acabe a nossa democracia. Um dos grupos que está por aí, tome conta da nossa democracia. Sim. E diga assim, pô, agora vamos calar o Monáquia. Bom, já fizemos. Vamos calar o Flam, vamos calar o ciclão. Perfeito. Você tem a escolha de continuar lutando, só que isso vai ter consequência. Sim. Você tem a escolha de se silenciar. Ou você tem a escolha de criar uma estratégia onde você possa continuar expondo outras coisas sem... De maneira mais protegida, de certa forma. De maneira mais protegida. Sim, sim. Certo. Então... Que é o que eu estou fazendo, por exemplo. Não estou mais bebendo ao vivo toda hora. Não estou mais chapando ao vivo toda hora. Eu tenho que ficar mais centrado, assim, para evitar. Perfeito. Exatamente. Então, o que eu estou dizendo para você, e veja só, não estou justificando o que você disse, nem estou justificando o que você aconteceu, porque eu não estou aqui para isso. Claro, claro. Certo? Mas o que eu estou falando para você é que a tua liberdade de escolha, ela não é necessariamente uma liberdade. Porque não é você que escolhe, é um contexto que escolhe para você. No final das coisas, sim, eu não controlo a realidade, né? Não, a gente não controla a realidade que a gente constrói. Sim. Então, a gente tem que partir dessa posição da liberdade de expressão a partir dessa premissa, de que eu não controlo tudo o que eu falo, que está sendo controlado pelo ambiente, que está sendo controlado pelos meus sistemas de crença, que está sendo controlado pelo Estado, e que, de uma forma ou de outra, a gente pode mudar a dinâmica disso. Mas a gente nunca vai fugir desses sistemas de controle. Sempre vai ter algum sistema ali que autoriza, habilita os discursos. O problema é que a gente tem dois discursos competindo agora. E nem é dois discursos, são múltiplos discursos. A gente tem uma cacofonia. E essa cacofonia é tão grande que a gente pegou e disse, não, isso aqui é aqui e aqui é aqui. A gente deu uma organizada geral. Mas quando você olha para cá, você vê que tem um monte de outros discursos sendo operados aqui, com grupos, inclusive, rivais aqui. E aqui é a mesma coisa, certo? Então, é o que eu te falo. A gente está partindo do meu ponto de vista. Eu sou psicólogo, trabalho com um indivíduo. O meu trabalho é celular, certo? Então, o que eu estou falando para você é que onde eu opero, essa discussão, ela é legal, é importante, eu quero ouvir, eu quero participar dela. Mas, para mim, tem um ponto anterior, que é, efetivamente, por exemplo, você entender até que ponto a liberdade é importante para você, até que ponto esse discurso de liberdade está te controlando, é um contexto que te controla, até que ponto esse discurso de liberdade liberdade é economicamente viável para você, eu não estou falando só financeiro, estou falando também de dados intangíveis, do quanto que ele te magoa, te machuca, do quanto que isso dói para você, dói para estar ali fazendo isso, entendeu? Sim, sim. Então, o ambiente das redes sociais é um ambiente, hoje, insalubre em muitos aspectos. Ah, sim, é uma merda. É uma merda. Todo mundo que faz isso que a gente faz fica com problemas psicológicos, assim, eventualmente. Eu vou te falar que podcast é um ótimo lugar para captar clientes. É verdade. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark para não perder nada. Segue a gente lá.